Nós tivemos o Bolsonaro dizendo à imprensa que as notificações de óbitos de Covid estariam superdimensionadas. E aí mencionou um relatório do TCU. Ontem mesmo nós questionamos o TCU a respeito desse relatório ao longo do dia, noticiamos aqui. O TCU acabou admitindo que nunca produziu nada naquela linha. E hoje nós trouxemos também mais cedo o documento usado pelo Bolsonaro, um documento apócrifo, de duas páginas, elaborado por um auditor do TCU, Alexandre Marques, e que ele inseriu no sistema do tribunal horas antes do próprio Bolsonaro usá-lo na conversa com jornalistas, enfim, com apoiadores e falar isso para a imprensa. Ou seja, nós estamos diante agora desse, assim, do aumento ou da expansão do fenômeno deste governo paralelo. Se temos governo, gabinete paralelo na saúde, já temos em vários outros, né? Às vezes o paralelo se torna oficial, como aconteceu com a Abin. Agora nós temos até o TCU paralelo. Imaginem vocês um auditor, e eu até publiquei o documento, que ele faz uma miscelânea. Ele pega, faz, usa trechos de um relatório, trechos de um relatório, de um acórdão, que trata de outro tema, um tema sobre repasses federais aos estados para o combate à Covid. Então ele extrai isso para dar uma cara de oficial, e depois pega registros civis de óbitos dos últimos cinco anos, faz uma média, uma conta de padeiro, faz uma média ali e passa a aplicar um raciocínio absolutamente esdrúxulo para dizer que os números de mortos estão superdimensionados. Então, assim, é de uma irresponsabilidade, é quase, isso é criminoso até, imaginar que o presidente da república usa esse tipo de informação. Isso é a típica informação da pós-verdade, desse tempo que a gente vive aqui, da pós-verdade, do fake news. Porque pega coisas oficiais, reais, e mistura dentro de um raciocínio, de uma forma ali, dá uma forma no texto, que tem até uma lógica, para convencer as pessoas de que aquilo tem razão. E o presidente da república fica replicando esse negócio. Então ontem, hoje, ele de manhã, admitiu que não tem documento nenhum. Claro que não tem. Solta o VT, Freitas. Tá certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. O que acontece? Tem uma lei complementar do ano passado que diz que a distribuição de verbas do governo federal para estados levava-se em conta alguns critérios. O mais importante era a incidência de covid. E o próprio TCU dizia o quê? Que essa lei complementar poderia incentivar uma prática não desejável da supernotificação de covid para aquele estado ter mais recursos. A tabela que ele fez fui eu, não foi o TCU. Então o TCU acertou em falar que a tabela não é deles. A imprensa usa para falar que eu fui desmentido o tempo todo assim. Mas não tem problema. Acho que agora está justificado o que foi falado ontem porque a gente pode errar. E eu não tenho compromisso com o erro. Não tem problema nenhum. É uma imbecil... Olha, é um raciocínio tão imbecil porque você imaginar que um governador, um prefeito vai dizer, olha, está tendo uma infestação aqui, que está tendo uma explosão de mortes. Porque isso... E fazê-lo para justificar ou receber mais recursos. Olha, é uma estupidez tamanha. Porque é óbvio que você, se você tem uma explosão de mortes no seu estado, no seu município, isso é um atestado de incompetência. Isso é um atestado de incompetência do gestor, do prefeito, do governador, do secretário de saúde. Fora que você está pressupondo que todos os municípios, todos os estados da federação estão manipulando os dados oficiais. Então, assim, é mais uma vez aquele raciocínio de teoria conspiratória, de que está todo mundo envolvido numa grande conspiração, num complô contra o presidente da República. Isso é usado para se vitimizar da justiça. Aliás, o Lula fez isso no processo dele. O Lula colocou todo o judiciário, desde a primeira instância até a última, em dúvida. Todos agem politicamente. Quer dizer, como se todos, desembargadores, juízes, desembargadores, procuradores, ministros, todos atropelassem, todos manipulassem provas do processo para condenar o Lula. É o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio. E está aí, então, o Bolsonaro usando essa argumentação fajuta para tentar justificar o que disse. Aí ele faz essa referência, esse acórdão, é um acórdão que trata só do repasse. Aí, como eu disse, o auditor, que parece que é amigo dos filhos dele, resolveu acoplar a questão do registro civil. A gente acabou de indiciar que o TCU abriu uma apuração interna, uma sindicância, para investigar o procurador, o procurador, perdão, o auditor que elaborou esse documento. E, nesta nota, eles reafirmam que não tem qualquer relação, qualquer relação com esse documento. Então, assim, gente, o negócio já saiu do controle há muito tempo. As pessoas precisam ser responsabilizadas por esse tipo de informação. Não é possível. Nós estamos falando de um auditor, servidor do Tribunal de Contas, que deveria pautar o seu trabalho, a sua conduta profissional, com base em dados, em fatos, em cálculos reais, e não fazendo esse tipo de tramói aqui para poder, sei lá, ganhar o apoio do presidente da República, Diego. Claudio, vamos lá. Vou contar aqui uns bastidores da nossa redação do Antagonista, como é que foi esse dia de ontem, essa história toda, para você que nos acompanha no Papo Antagonista. Assim que o Jair Bolsonaro fez esse comentário ontem, de manhã cedo ainda, naquela tradicional conversa com apoiadores de frente ao Palácio do Alvorada, a gente até comentou aqui, mas que relatório? É mais uma coisa que ele vai prometer que vai entregar e ele não vai entregar. Foi assim com aquela fraude lá nas eleições que até hoje nós estamos esperando também o senhor presidente não apresentou. Mas, obviamente, a gente teve esse sentimento no minuto seguinte, nossa equipe de reportagem já entrou em contato com o Tribunal de Contas da União para ter uma resposta sobre essa fala que era uma fala grave, uma fala séria do presidente da República. É claro que não fazia sentido, mas a gente precisava ter essa resposta oficial do Tribunal de Contas da União. O dia foi passando, veio a hora do almoço, veio o início da tarde, veio o meio da tarde e nada do Tribunal de Contas da União soltar uma linha falando que aquilo não fazia o menor sentido. Aquela altura do campeonato, no fim da tarde, já estava a Bia Kicis, por exemplo, bolsonarista, presidente da CCJ na Câmara, tweetando a fala do presidente Bolsonaro, reverberando, dando força, dando tamanho para aquela declaração de Jair Bolsonaro. Aquela altura do campeonato, na fim da tarde de ontem, já tinha youtubers bolsonaristas falando TCU desmascar, eu recebi de familiar bolsonarista no meu WhatsApp aqui, TCU desmascar a faça da Covid. E aí eu entrei em contato com a assessoria do TCU, falei, olha, vocês não vão fazer nada. E aí o TCU solta uma nota de um parágrafo que nós demos em primeira mão no antagonista, desmentindo o presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, eu apurei com auditores do Tribunal de Contas da União, que durante o dia todo chegaram a ser feitas duas notas de resposta. Eu tive acesso a uma delas, mas não pude divulgar a íntegra pelo sigilo da fonte, pelo respeito que eu tive ali ao auditor que me passou essa nota de resposta. Uma delas era grande, falava, desmentia, explicava toda a situação. No final das contas, o tribunal decidiu fazer um desmentido rápido. Agora, Cláudio, o que interessa é que já pegou o que o Bolsonaro queria, era isso, era o descrédito do Tribunal de Contas da União. Para daqui para frente, qualquer decisão do TCU contra o governo de Jair Bolsonaro, contra as contas do governo de Jair Bolsonaro, ele já vai ter lá os seus 20, 30% de claque desmerecendo e dando descrédito ao Tribunal de Contas da União. Isso é gravíssimo, isso é perigosíssimo. Hoje, a imprensa disse, até mesmo nós colocamos que ele reconheceu um erro, é mais do que isso. O Bolsonaro jogou, jogou ontem essa informação de manhã, provocou esse caos e agora, a Cruz Ué, você, Cláudio, com essa informação exclusiva que trouxe também agora há pouco, isso vai sendo desmascarado. Agora, não é só um erro, não. O presidente cometeu, fez uma estratégia, Cláudio, que isso é muito grave. É o Tribunal de Contas da União em xeque por conta dessa loucura que eu não consigo nem adjetivar aqui. E você sabe, Diego, que eu conversei mais cedo até com o Gustavo Montesano, presidente do BNDES, por quê? Esse auditor, Alexandre Marx, ele foi cotado para ser diretor de compliance do BNDES em 2019, logo quando o Montesano, que é amigo do Flávio, do Eduardo, assumiu o BNDES. Então, eles emplacaram, queriam emplacar esse auditor como diretor de compliance do BNDES. Acabou que o próprio TCU não liberou, não cedeu o servidor para ocupar a função e acabou ficando lá no TCU na Secretaria de Controle Externo da Saúde, justamente a que faz o monitoramento dos gastos, da aplicação de recursos da saúde. Então, infelizmente, é isso. Esse tipo de situação é cada vez mais frequente. Essa argumentação, essa coisa de colocar em dúvidas, mortes, os registros de óbitos, isso já vem desde o ano passado, né? É sempre uma nova invenção. Eles não têm capacidade de provar nada do que eles falam, então ficam sempre alimentando esse tipo de especulação. Agora, a gente acabou de obter um relatório, vou pedir para o Freitas subir, que é realmente explosivo. Coloca aí, Freitas, por favor. Olha lá, relatório do TCU confirma que aproximadamente 50% do que o Bolsonaro fala é mentira. O restante não condiz com a verdade. Só fazendo piada, gente, porque, de fato, é tão absurda a realidade que estamos inseridos, que a gente tem só realmente apelando para a piada, para não arrancar os cabelos. né? Então, vamos lá, vamos lá.